Hello my friends, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Demorei para o vídeo de hoje, mas eu trouxe, né? Vamos lá. Empresa se recusa a congelar bitcoins e manifestantes canadenses e zombam do governo. Vamos lá, eu vou explicar essa matéria porque não é bem assim isso. Não é bem isso. Bom, para quem está ligado nas criptomoedas, no bitcoin, sabe o que está acontecendo lá no Canadá, né? Que tem o protesto lá dos caminhoneiros, enfim, e estavam arrecadando doação e a empresa que estava arrecadando, o governo foi lá e proibiu ela de arrecadar, ainda confiscou o valor. E aí, o que acontece? Eles estavam utilizando via bitcoin. E aí, o governo pediu para bloquear os bitcoins, né? Para as carteiras bloquearem. Eu vou mostrar essa matéria e depois eu vou explicar como funciona uma carteira, né? Não custodial, beleza? Que pode ser hard wallet ou uma carteira que você baixa. E o vídeo de hoje, de ontem, né? Que quem não tem bitcoin está mais preocupado com o preço. Então, fiquem tranquilos. Vamos ver essa parte que é bem legal. Então, aqui, ó. Algumas empresas de criptomoedas estão se recusando a bloquear carteiras de bitcoin pertencentes a doadores do movimento. Cara, se você tiver a chave privada da sua carteira, não tem como nenhuma empresa, Mesmo a carteira, se ela for open source, né? Não tiver nenhum backdoor, que a maioria não tem, porque um monte de programador está olhando. Então, essa frase não está certa, porque ela não tem como bloquear. Mas depois eu vou mostrar a resposta deles para vocês. E aí, a ministra de finanças lá do Canadá, Christian Freeland. Olha, até o nome Freeland, terra livre. Ordenou que as contas de pessoas físicas, jurídicas, que doaram criptomoedas aos membros do Free Convoy, devem ser congeladas. A situação mostra-se dessa forma que os governos democráticos tentarão reprimir o bitcoin. No início do mês, mais de 8 milhões em fundos dos caminhoneiros foram bloqueados pela plataforma GoFundMe. Em retaliação aos fundos censurados, manifestantes organizaram a campanha de doação através do aplicativo Tylecom, construído sobre a rede de bitcoin. Os doadores conseguiram enviar fundo através de uma rede imutável, sabendo que, em primeira mão, que não poderiam ser censurados. Estão fazendo uma propaganda para o bitcoin, né? A resposta surtada do governo canadense foi congelar as contas bancárias de todos os usuários de criptomoedas. Olha que louco, esse tipo de censura generalizada aos cidadãos pagadores de impostos é uma resposta autoritária. Não se esqueça, isso pode acontecer em qualquer lugar, eu já falo. E empresas se recusam a bloquear carteiras de bitcoin. E aí, as autoridades do Canadá continuaram na tentativa de censurar as transações de criptomoedas de todas as empresas financeiras reguladas, né? Que deixassem de facilitar qualquer transação, transações para 34 carteiras de criptomoedas vinculadas ao financiamento dos protestos. Deixa eu traduzir aqui, tem um Twitter, que é essa carteira, que eu nem conhecia a carteira, a carteira Nunchunk. Olha aqui, ó. Empresada, né? Suprema Corte de Justiça do Canadá. A Nunchunk é uma carteira custodial própria, colaborativa multisig. A gente é uma empresa de software e não uma financeira custodial. Nosso software é livre para usar e permite que as pessoas eliminarem todos os pontos de falha ao armazenar bitcoin da forma mais segura possível, enquanto preservam a sua privacidade. A gente não coleta qualquer identificação informando informação ou e-mail. A gente também não controla as chaves. A gente não pode bloquear os fundos. A gente não pode prevenir de ser movido, né, os fundos. A gente não tem conhecimento de existência, natureza, ou valor, ou locação, ou localização dos usuários. Por favor, dá uma olhada como funciona, né, as chaves privadas. Quando o dólar canadense tornar sem valor, a gente está aqui para servir vocês também. E aí, mais para baixo, né, a outra carteira também, chamada ED, só fez um meme, né? Não. E o criador lá da ADA, né, falou que o governo fascista, né, governo fascista, diz Charlie Hawkson, em um tweet publicado ontem, o fundador da Cardano, criticou o primeiro do ministro. Então, vamos lá. É uma guerra perdida, né? O governo tentará assessorar, mas não tem como. Como que funciona uma carteira normal? Vamos mostrar no site bitcoin.org. Então, aqui, deixa eu colocar em português. Tem várias carteiras aqui, inclusive a hard wallet, de preferência, né, tenha numa hard wallet, para ter mais segurança ainda. Mas, vou supor, para celular. Tem todas as carteiras aqui, a ED, que respondeu. Então, controle. Quando o controle está verdinho, assim, que você tem total controle da moeda. Beleza? Para a computadora que eu uso, é essa Bitcoin Core, controle total. E também tem as de hardware. Olha aqui, ó. Todas você tem o controle dos fundos. Então, quando você tem o controle dos fundos, quer dizer que você controla as suas chaves privadas. Com esse controle, nenhum governo pode bloquear. Já se for uma carteira que é uma carteira custodial, tipo a blockchain.com, a da Coinbase, tem uma empresa por trás. Inclusive, as corretoras, uma corretora chamada Kraken, do Canadá, pediu para os usuários, falou, ó. Se o governo pedir, a gente vai ser obrigado a bloquear os seus fundos. Então, tire da corretora, eu falei num outro vídeo aqui, se você tem medo ou alguma coisa assim. Então, o governo está forçando as pessoas a entenderem como funcionam as criptomoedas. É engraçado porque, cara, eu estava vendo um vídeo aí, estava rolando um Twitter. O cara, um caminhoneiro, estava fazendo um vídeo ao vivo, falando dos protestos e tal. O que eles fizeram? Os caras arrecadaram dinheiro em criptomoedas, em Bitcoin. E aí, né, imprimiram a chave privada com as informações, como baixava uma carteira, como fazia, né, para transformar em dólar canadense. E estava dando para a pessoa offline, via envelope. Sim, você consegue enviar Bitcoin assim, até por envelope. Não mandaram nem via, né, via qualquer comunicação online, para não ter como o governo bloquear. Então, carteiras, né, que você tem a autocustódia das suas chaves privadas. As carteiras no hard wallet, todas são assim. Algumas outras carteiras também que você baixa para o celular, que você tem as palavras de recuperação, que você não precisa colocar nenhum e-mail, tipo da Coinbase e a seu e-mail, né. Da blockchain também tem seu e-mail. Essas são perigosíssimas, porque, igual corretoras. Se o governo, né, tem ordem judicial, já está acontecendo isso lá. É só, né, a Suprema Corte falar, bloqueia lá que eles bloqueiam. Mas uma carteira que você detém as chaves privadas não consegue fazer isso. Então, é uma guerra perdida. Cara, enquanto está acontecendo isso, lá em El Salvador, que o cara falava que é um ditador e tal, ele está dando incentivos para você, né, ir morar lá, utilizar Bitcoin, né, não pagar imposto. Enfim, eu vou trazer um vídeo especial disso aí, né, provavelmente amanhã já, porque achei muito interessante saber dessa informação. Então, sim, se você tiver uma carteira hard wallet, ninguém pode bloquear seus fundos. Se você tiver as palavras de recuperação, também, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, colocar em qualquer outra carteira e ter os seus fundos protegidos com você. É para isso que servem as criptomoedas, para isso que servem o Bitcoin. Além de toda especulação de preço, igual eu falei no vídeo. Cara, o importante é você ter o dinheiro e o governo não ter como, né, confiscar de qualquer forma. É para isso que foram criadas as criptomoedas, para isso que foi criado o Bitcoin, beleza? Então, boa segunda-feira, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajudou bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, correto e correto atrás e fui. Deixa aí nos comentários se vocês estão sabendo o que está acontecendo no Canadá, porque muita gente não está sabendo, fora da nossa bolha de criptomoedas. Fui.